Fala galera, tudo bem com vocês? Enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, o Bitcoin acabou de romper a marca dos 60 mil dólares E aí eu tenho certeza que tem muita gente que clicou nesse vídeo porque não sabe se compra mais, não sabe se vende Não sabe se fica esperando o Bitcoin cair de novo E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você o que tá fazendo o Bitcoin subir Vou mostrar pra você quais são as expectativas no mundo cripto daqui pra frente O que você precisa ficar de olho a partir de agora E no final eu vou te mostrar algumas opções de você comprar Bitcoin na prática Então esse vídeo aqui tá bem completo, fica aqui até o final E se você ainda não é inscrito nesse canal, já clica aqui no sininho de notificações Se inscreve nesse canal pra você não perder nenhum vídeo Rapidamente pra você entender o porquê o Bitcoin está subindo É lógico que existem vários motivos, mas dentre eles eu separei três aqui pra você que eu julgo serem os mais importantes O primeiro deles, sem dúvida, foi a aprovação dos ETFs de cripto nos Estados Unidos Aqui no Brasil a gente já tinha os ETFs de criptomoedas Só que lá nos Estados Unidos a gente ainda não tinha essa lei aprovada Então você não conseguia investir em Bitcoin através de um fundo de investimento E por que isso é muito importante? Por que isso movimentou muito o mercado cripto? Porque uma coisa é a gente abrir conta em uma corretora e comprar ali os nossos 500 reais, mil reais, 10 mil reais em cripto Outra coisa é um fundo como a BlackRock comprar bilhões de dólares em Bitcoins pra oferecer pros seus clientes Então pensa só, a gente compra Bitcoin, a gente movimenta o mercado E de modo geral o mercado cripto, ele sempre tá balançando conforme a oferta e a demanda Quando vem a BlackRock, a Vanguard, a Hashtags, gestoras gigantes, eles compram muito E aí o que acontece? Aquela pessoa que antes não tinha contato com o mercado cripto Que às vezes tinha muito dinheiro, mas só investia através de fundos de investimento Ela passa a se expor ao mercado cripto porque o patrimônio dela tá na mão dessas grandes gestoras Então olha só essa notícia ETF de Bitcoin obtém a guardada aprovação dos Estados Unidos, daí já aconteceu E depois dessa aprovação, os Estados Unidos movimenta 47 bilhões de reais em Bitcoin E aí as principais gestoras do mundo aí, como a BlackRock, a Vanguard, a Fidelity, a Hashtags, a Arkinvest Várias gestoras gigantes entraram no mundo cripto E isso aí por si só já movimenta muito dinheiro Outro ponto é que esse ano aqui a gente tá a menos de 50 dias do halving do Bitcoin O que é o halving do Bitcoin? É quando a recompensa pela mineração de novos blocos cai pela metade Então você pode minerar Bitcoin aí na sua casa Existem várias pessoas que mineram Bitcoin E todo ano de halving ele acontece aproximadamente de 4 em 4 anos A recompensa dos mineradores cai pela metade Então como vocês estão vendo aqui em cima, lá em 2009 A cada bloco minerado eram distribuídos 50 Bitcoins aos mineradores Isso acontece mais ou menos a cada 10 minutos, tá? Então a cada 10 minutos eram jogados na rede 50 Bitcoins para os mineradores Depois do halving em 2012, essa recompensa caiu pra 25 E 2016 pra 12,5 Em 2020 pra 6,25 E agora em 2024, a gente tá há poucos dias do halving A recompensa vai ser cortada para 3,125 Bitcoins a cada bloco minerado O que quer dizer isso? Que de um lado você tem muito dinheiro entrando no mercado cripto Como eu mostrei pra vocês com a entrada dos ETFs E o próprio mercado já aceitando mais os Bitcoins Como um investimento, ou como uma reserva de valor Ou como um ativo pensando em valorização e também na tecnologia Só que do outro lado você tem menos Bitcoins sendo produzidos Então pela lei da oferta e da demanda Se você tem muita gente querendo um produto E pouco produto sendo oferecido O preço sobe E aí é isso que está acontecendo com o Bitcoin Empurrando o preço do Bitcoin pra cima Porque em ano de halving, como você tá vendo aí Historicamente, o Bitcoin subiu muito Então lá em 2012 teve mais de 8 mil por cento de valorização Em 2016, mais de 3 mil por cento de valorização Em 2020, mais de 700 por cento de valorização E existem expectativas falando que o Bitcoin pode chegar até os 100 mil dólares após o halving É lógico que isso aqui não é nenhuma promessa Ninguém consegue bater o martelo Falar que isso aí realmente vai acontecer Porque rentabilidade passada não significa rentabilidade futura Mas existe uma expectativa muito grande Principalmente porque antigamente, quando você falava de Bitcoin Tinha até banco que excluía a sua conta Caso você tivesse movimentações em Bitcoins E os bancos não gostavam de você ter a sua conta Você movimentar Bitcoin E tinha muita resistência em relação ao mundo cripto Porém, hoje o que você mais vê São bancos aderindo ao Bitcoin Como por exemplo, Itaú, Mercado Pago, Banco Inter, Nubank Essas instituições já viram que hoje não é possível mais você brigar contra o mercado cripto E agora eles estão adotando a compra e venda de Bitcoin dentro das suas plataformas Para que você que é cliente também consiga comprar e eles ganhem uma taxa por isso Então como vocês estão vendo aqui, a gente está na contagem regressiva para o halving Faltam menos aí de 50, 52 dias E o que significa o halving para o mundo cripto? Menos oferta e mais demanda Então o halving corta a oferta pela metade E a redução da oferta mais o aumento da demanda Existe a possibilidade do aumento de preços Que é isso que a gente já está vendo mesmo antes do halving acontecer E a gente tem o histórico dos últimos anos Onde depois do halving o Bitcoin subiu e muito Então já existe uma certa expectativa do mercado em relação ao corte do halving Na mineração das criptomoedas E também a expectativa de que o Bitcoin possa subir e muito em anos de halving Outro ponto aqui que também mexe bastante com o mundo cripto E não só com o mundo cripto, mas com a Bolsa de Valores, a economia mundial São as altas taxas de juros nos Estados Unidos Vocês sabem, eu sempre estou falando aqui para vocês Que quando os Estados Unidos aumentam a taxa de juros O dinheiro do mundo todo corre para lá A gente tem uma taxa de juros nos Estados Unidos acima de 5% ao ano Eu sei que a gente que é brasileiro está acostumado com uma taxa selic de 10, 12, 13 Só que lá nos Estados Unidos eles estão acostumados com uma taxa de juros de 1%, 3%, Uma taxa de juros muito baixa Então, historicamente, como vocês estão vendo aqui Os Estados Unidos está com a maior taxa de juros dos últimos 22 anos Como eu sempre ensino vocês aqui Toda vez que a gente tem uma alta taxa de juros Os investimentos em renda fixa, eles rendem mais É por isso que muita gente não investe, por exemplo, em ações, fundos imobiliários Quando a taxa selic está alta Porque você consegue ganhar muito dinheiro na renda fixa CDB, LCI e LCA Mas na hora que a taxa de juros começa a diminuir Que é o que está acontecendo com a gente aqui no Brasil A gente está em uma curva de juros As ações, fundos imobiliários começam a subir Por quê? Porque quem tinha o dinheiro na renda fixa Olha e vê a rentabilidade diminuindo Então esse dinheiro precisa ir para algum lugar E aqui no Brasil esse dinheiro volta para a renda variável Agora, quando a gente tem uma taxa de juros nos Estados Unidos muito alta O dinheiro das economias mundiais Sai da Bolsa de Valores E entra no mercado dos Estados Unidos Porque faz muito mais sentido para muitos investidores Correr um risco menor Ganhando uma rentabilidade em dólar Ao invés de deixar o dinheiro, por exemplo, em países emergentes Como aqui no Brasil Ganhando aí 10%, 11% Então enquanto os Estados Unidos não diminuem essa taxa O dinheiro continua na renda fixa americana Mas existe uma expectativa Que os juros comecem a cair nos Estados Unidos Ali por volta de maio, junho, julho E no momento em que esses juros for cortado O dinheiro que está na economia americana Precisa ir para algum lugar E o mundo cripto é uma das oportunidades Que os investidores vão encontrar Focando em maiores rentabilidades Então a gente tem o ponto Que a gente tem a aprovação dos ETFs nos Estados Unidos A gente tem um ano de halving no Bitcoin E a gente tem uma alta taxa de juros nos Estados Unidos Por que o preço do Bitcoin está sendo impulsionado para cima? Porque o mercado também se antecipa aos acontecimentos Igual aqui no Brasil Antes da taxa Selic cair Os fundos imobiliários e as ações já começaram a subir Porque os investidores já entendem Que em algum momento a taxa de juros vai cair Esse dinheiro sai da renda fixa E vai para a renda variável Nos Estados Unidos Quando a taxa de juros começar a cair Esse dinheiro também vai começar a escoar para algum lugar E é nesse momento Que esse dinheiro que está saindo da economia americana Pode impulsionar ainda mais o preço do Bitcoin E como a gente está vendo Ele já começou a ser impulsionado Então só para vocês entenderem como o Bitcoin se valorizou ao longo dos anos Em 2010 um Bitcoin custava 21 centavos Em 2018 ele custava 55 mil reais Em 2023 mais de 200 mil reais E agora em 2024 Enquanto eu estou gravando esse vídeo Ele praticamente já rompeu os 300 mil reais E hoje já passou dos 60 mil dólares E aí a dúvida e a pergunta que todo mundo quer saber É qual será o preço do Bitcoin no final de 2024 Você tem alguma opinião? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião E aí o que a gente precisa tomar cuidado nesse momento? Está todo mundo empolgado O Bitcoin subindo O ano de halving Se a taxa de juros nos Estados Unidos realmente começar a diminuir Pode entrar muito dinheiro Tem aprovação dos ETFs Então tem um otimismo gigante no mercado Só que aí a gente entra em um momento que a gente chama de FOMO Fear of Missing Out Que é onde os investidores começam a sentir medo de perder a possibilidade de rendimentos Então muita gente que está assistindo esse vídeo aqui Ainda não investiu em Bitcoin Quando o Bitcoin estava em 30 mil dólares Em 40 mil dólares Em 50 mil dólares E agora que está a 60 mil dólares Você já está pensando em investir E quando chegar a 70 mil dólares Muita gente que está assistindo esse vídeo vai entrar Você vê que é engraçado? A pessoa vê que o Bitcoin está barato A pessoa vê que o Bitcoin está subindo Mas ela não compra porque ela está com medo Ela está com receio Às vezes ela não conhece muito bem Só que aí a hora que começa a subir muito O mercado entra em FOMO Que é aquele medo de ficar para trás Será que o Bitcoin vai passar dos 100 mil dólares? 150 mil dólares? E aí muita gente começa a investir Simplesmente pelo medo de ficar de fora E nós já estamos passando por esse momento Semana retrasada O Bitcoin estava em 50 mil dólares 55 agora Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui Já passou de 60 Então é óbvio que muita gente já está entrando no mercado agora De forma irracional Então você precisa tomar cuidado com isso Para você não acabar investindo aí Sem fundamento nenhum Acabar colocando o seu dinheiro em algo que você não entende E aí a gente pode ver aqui também no site CoinMarketCap Que o índice de ganância do Bitcoin Ele está em ganância extrema Olha só Ele está em 80 E o indicador para essa ganância É o preço do Bitcoin Que passou aí Dos 300 mil reais Então o FOMO está muito ligado ao preço do Bitcoin Há um ano atrás ninguém queria saber de Bitcoin Fazia vídeo aqui de cripto Ninguém queria saber Era o momento em que ninguém estava interessado Mas era um dos melhores momentos para a compra Agora que o Bitcoin está subindo Todo mundo começa a ficar empolgado Achando que vai perder alguma coisa E acaba comprando de forma irracional E aí o que a gente precisa tomar cuidado? Além do FOMO Nesse momento também entram as meme coins As altcoins Que são todas as criptomoedas que não são o Bitcoin E aí existem vários tipos de projetos Que você pode sim ganhar um dinheiro na valorização Mas que eles não tem tecnologia nenhuma por trás Às vezes esse projeto dessa criptomoeda Saiu por conta de um jogo Saiu por conta de uma notícia Saiu por conta de alguma participação de alguém na internet E aí eles criaram uma criptomoeda E começaram a negociar Somente pelo fato da oferta e da demanda Os preços subiram Então se você está assistindo esse vídeo Tome muito cuidado ao investir em criptomoedas Fora o Bitcoin Porque o Bitcoin sim Significa tecnologia Relevância no mercado Capitalização ETFs Agora meme coins Cheat coins E altcoins Você precisa tomar cuidado Não estou falando aqui que você não pode investir e ganhar dinheiro Mas você precisa tomar cuidado Porque é nesse momento de FOMO do mercado Que as pessoas mais perdem dinheiro Como por exemplo Os golpes em criptomoedas Agora que o Bitcoin começa a subir E ano de halving A expectativa aumenta Começa a acontecer isso aqui Quem não lembra do faraó dos bitcoins Que aplicou um dos maiores golpes no Brasil Se aproveitando da ignorância das pessoas em relação às criptomoedas Recentemente também a gente teve uma fraude aí Investigada pela Polícia Federal Onde as pessoas perderam mais de 100 milhões de reais E um caso também muito recente Lembra lá Os jogadores do Palmeiras Perderam também milhões de reais Em investimentos ligados a criptomoedas Tem muita gente que associa Golpes com criptomoedas Com o Bitcoin Só que a verdade é que Essas pessoas caem nesses golpes Porque não entendem do mercado cripto E acabam comprando criptomoedas Na ignorância Pensando somente na valorização Então você precisa tomar cuidado Com o que você está buscando Fazer os seus investimentos nesse momento E aí como que você pode investir Caso você esteja assistindo os meus vídeos Caso você queira entrar no mundo cripto devagar Começando a entender um pouco mais Começando a estudar Mas participando desse mercado Existem as opções de você investir Através das corretoras brasileiras Como Mercado Bitcoin Biscointe Bixo E Foxbit São corretoras que você pode abrir a sua conta Como você abre aí conta em um banco de tal São corretoras brasileiras E corretoras bacanas Tem também as corretoras mundiais Como Binance Coinbase Bybit Cripto.com Que tem muito mais relevância no mercado Tem muito mais segurança Do que as próprias corretoras brasileiras Porque são corretoras que já tem um histórico grande aí no mercado E também você tem mais opções de criptomoedas Não é porque você abre conta, por exemplo, no mercado Bitcoin No Biscointe Que você vai ter opções de vários tipos de criptos Altcoins, Sitcoins ou outros projetos Quando você abre uma conta, por exemplo, na Binance Você tem muito mais opções de participar de muitos mais projetos Porque é a maior corretora do mundo Então tem as corretoras brasileiras As corretoras mundiais Eu invisto pela Binance A corretora número um do mundo E que tem a maior quantidade de ativos Eu vou deixar um link pra você aqui na descrição Caso você queira abrir a sua conta na Binance Abrindo a conta com o meu link Você pode resgatar até 100 dólares de desconto em taxas de negociação Mas você tem aí a Coinbase, a Bybit, a Cripto.com Ou você também pode investir através dos ETFs brasileiros Sabe como você comprou uma ação, um fundo imobiliário aí no home broker da sua corretora? Você pode investir em ETFs de cripto Como Hash11, QBTC11, ETHE11 Que são ETFs ligados ao mundo cripto Você pode até estudar um pouco mais sobre eles Porque eles têm uma boa diversificação E você também tem a possibilidade hoje de investir direto da sua conta digital Banco Inter, Nubank, Mercado Pago, Banco Itaú Só que eu não gosto de investir pelos bancos digitais Porque o Bitcoin foi criado pra você ter liberdade com o seu dinheiro Então não faz sentido você comprar cripto Em um lugar onde você não pode resgatar essas criptos E colocar em uma Code Wallet Que é uma carteira física E levar os Bitcoins pra onde você quiser E utilizar em qualquer lugar do mundo Eu tenho vários vídeos explicando isso aqui Eu também explico isso aqui tudo em detalhes Dentro do meu curso Renda com Dividendo Eu sou muito mais abrangente Mas você também tem a possibilidade de investir em cripto Através dos bancos digitais Mas eu não recomendo E aí pra finalizar esse vídeo aqui Você também pode pesquisar mais sobre os ETFs de Bitcoin Aqui no Brasil A gente tem 13 ETFs de cripto Onde os principais são esses 3 que eu falei pra vocês Hash11, QBTC11 e ETH11 Mas tem vários aí que você pode pesquisar Vou deixar a lista mostrando aí pra vocês E agora eu quero saber na sua opinião Qual será o preço do Bitcoin no final de 2024? Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo E comenta aí se você já está ou não está investindo em cripto nesse ano Te espero até o próximo vídeo E tamo junto Valeu!